Música Hoje foram os dias mais insanos da minha vida Eu fiz um negócio que eu nunca achei que na vida ia fazer Além de andar num Corvette B8 manual Ainda teve um 2JZ réplica do Velozes Curiosos Fazendo drift em volta Mano, sério Esse vídeo, quem gosta de carro vai deixar do like já Não tem como não dar like num negócio desse Foi insano Eu zerei a vida, velho E ainda pra completar Teve BM de drift Teve Onix tentando fazer drift Vocês vão ver que vale muito a pena, fechou? O jeito tá sendo sorteado, o primeiro link na descrição Tamo junto E bora pro vídeo Lingo! Lingo! Silêncio aí, eu tô trabalhando Rapaziada, V8, raiz americano Ali um raiz japonês do lado Caralho, velho Isso é sonho Faz uns takezinhos antes dos caras largar Porque eles vão largar Você tem que filmar no zoom, hein, mano Beleza, vamos aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Aí vou falar com o Beto então, com a direção da Outliers, que eles autorizaram Fudeu de vez! O que é isso? Rapaziada, como se não bastasse um V8 manual acelerando junto com dois JZ, mano. Eu zerei a porra da vida, de verdade, mano. Zerei a vida, velho. Os caras ainda vão dar zerinho no... Mano, galera, pra dar tudo certo. Eu tô em choque. Tô em choque. Adrien, é um talo. E eu? Olha isso aqui, bicho. Você é louco, velho. Eu tô vivendo um sonho. Uma máquina possível, velho. Tem, 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 tem. Inscreva-se Música O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?